Estamos aqui em Porto Alegre ainda, estamos saindo aqui na avenida aqui, sentido Zona Norte de São Paulo, Avenida Bento Gonçalves. Estamos saindo aqui da Guilherme Michel e vamos ir atender os clientes aí e vamos gravar um pouco aqui das ruas aqui para você. Vamos gravar um pouco do nosso dia a dia aqui. Aqui é a rua Jaime Teles, mas já vamos sair dela aqui já. Aqui a gente corta caminho um pouco, né pessoal? Porque se não você sair no centro a gente vai pegar muito trânsito. Já estamos na Monsenhor Veras aqui. Semáforo fechado. Abriu o semáforo aqui, essa rua que atravessa aqui é São Luís. Tem uns caras que dirigem muito mal e incomodam os outros, né? Porque daí atrapalha o trânsito, meu Deus do céu. A gente está chegando semáforo e fica capaz de fechar, entendeu? Tem que pegar um retorno ali na frente. 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 Aqui é o vereador Jaime A gente vai pegar a esquerda aqui Na Ipiranga de volta Pra retornar É isso aí pessoal Deixe seu like aí, seus comentários aí no vídeo Ajuda a gente no canal, compartilha aí Então se precisamos ganhar inscritos Precisamos subir aí no canal Dá uma força pra nós aí Estamos começando Aqui é a Avenida Ipiranga Vou até lá na frente Pega pra direita lá Esse é o nosso dia a dia Pra trabalhar, entender os clientes E estamos na luta Em 200 metros Filho à direita E então Filho à esquerda Filho à direita E então Filho à esquerda Filho à esquerda As ruas aqui Tudo cheio de árvore De sombra Bom que é fresquinho Isso ajuda muito A não poluir o ar E nós vamos dar um pause aqui Que a gente vai fazer a A volta aqui Pra atender um cliente ali E nós já volto com vocês aí Filmando as ruas da cidade Beleza Já Continuando aqui galera Estamos na rua Felipe de Oliveira Nós vamos pegar A Coronel Lucas de Oliveira Depois Pra atender mais um cliente lá E nós vamos continuando Filmando aqui Como é bonito aqui O lugar que chumam na cidade Muito bem Muito orgulhizada Muito bom isso O clima Um ventinho É calor Mas tem um ventinho Que ajuda muito Em 200 metros E é isso aí pessoal Deixa seu like aí Seus comentários Ativa o sininho aí Compartilha Ajuda nós aí no canal Pessoal Sininho aí embaixo Ativa o sininho Receber todas as notificações Dá seu like Embaixo aí Embaixo aí Taca o dedo aí Isso aí Aperta o dedo aí Essa rua que atravessa é Visconde da Fontoura Estamos agora no bairro Petrópolis E vamos pegar esquerda aí Na rua Coronel Lucas de Oliveira Pegar um trânsito assim aqui um pouco Normal Aqui corta caminho Parou a chuva hoje Está melhor para a gente trabalhar Estamos aí na luta Trabalhando Essa é a avenida Tais e Alves Também atravessa Porto Alegre Vem lá do centro Vai até Perto de Viamão Alvorada Atravessando aqui então A Portazio Alves Amanhã eu vou fazer um trajeto A Portazio Alves Para vocês Para vocês verem Continuamos na Coronel Lucas de Oliveira Aqui Mas na frente eu vou dobrar a direita Estamos aqui ainda Mas na frente Vamos pegar a avenida Casimiro de Abreu Olha a paisagem E aí E aí E aí Aqui andando no meio da rua Vai resolver Vamos lá, vamos lá. 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 Olha aí a praça gente, olha o verde aí pro lado direito aí, que top, esse que é Arthur Rocha acaba com a situação lá de fazer verde abril, e olha essa paisagem aí pra vim da família né, eu tô mais um macho, como eu desi da Ux e a gente se vê lá, mas eu tô mais um macho e aí 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 Ainda a gente vai dobrar direito ali, vamos dar um pause no vídeo aí, a gente vai parar num cliente ali e a gente continua filmando depois, beleza? Já atendemos um cliente aqui, agora nós vamos em outro cliente, vamos pegar Pedro Ivo, que é essa rua aí, para ir atender um outro cliente, acho que o trânsito é complicado, viu? Ai, meu Deus Isso aí, não é? Bem, bem lindo Deixa eu andar com a casa aí, viu? A esquina ali, 10 para baixo Muito grande Aqui é a rua Pedro Ivo, né? Mais um pedacinho de Porto Alegre Lá na frente nós vamos pegar a rua Engenheiro, Olavo Nunes Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Lá na frente Aqui é o engenheiro Otávio Nunes 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 Você, pessoal, dá aquela força lá Deixe seu like, seus comentários lá no canal, tá? Compartilha aí, ajuda nós aí Pra nós estar crescendo no canal aí, tá bom? Continuando aqui então a nossa trajetória Vamos até um cliente ali Aí a gente dá um pause lá e depois continua filmando aí Pessoal, eu preciso muito da sua ajuda, pessoal Eu ajudo umas pessoas aí E também a gente tem uma fábrica instrumental cirúrgica e tesouro de cabelo Lá no Paquistão, o pessoal lá depende da gente pra sobreviver Lá é um país pobre só É no Paquistão que tem todas as fábricas de produtos hospitalares e tudo E o pessoal lá, desde que veio essa Covid, tá todo mundo meio parado, certo? A gente tá aí vendendo pouca tesoura Não tem que pagar funcionário, tem que pagar as coisas A gente paga eles por comissão Mas se eles não trabalhar, eles não comem Quer dizer, a gente precisa ajuda aí Por isso eu tô fazendo esse canal no YouTube aí Pra ver se a gente consegue levantar o dinheiro Pra gente continuar ajudando Porque na verdade é pessoas boas, não é pessoas ruins Mas estão lá num país que não tem recurso O recurso dele é só... Lá só tem fábricas de produtos, de coisa E tá tudo parado devido a essa Covid aí Parou tudo, né? Eles fabricam pro Brasil as tesouras, as coisas, as instrumentais Só vende lá, tudo De todas as marcas vende lá E aí o pessoal tá parado, tá? O pessoal às vezes não tem o que comer lá É lamentável falar isso E como a gente não tá vendendo muito A gente não consegue também ajudar muito, né? A gente não consegue ajudar muito Não estamos vendendo nem uma terça parte do que a gente vendia O pessoal tá sem dinheiro Nossa marca é conhecida no Brasil todo Mas... Mas tá difícil, viu? Então peço que vocês me ajudem aí Compartilhem meu canal Ajuda a gente a crescer aí, gente Eu tenho um outro canal das tesouras também Que eu tenho lá Só que tá parado o canal Não tenho como cuidar dos dois Porque eu trabalho demais Eu vou ver se eu Se eu levando também lá O das tesouras lá Pra gente Poder ajudar o povo E peço ajuda de vocês Não custa nada Vocês ajudar Compartilhar Vocês assistem vídeo de pessoas aí Que nos vídeos aí Não tô Não tô generalizando Que você que esteja me ouvindo agora Assista vídeo Mas assiste tantos vídeos Que não tem graça nenhuma Tudo de besteira E eu não posto essas coisas Se eu postar um vídeo de mulher pelada E mulher dançando Vai dar milhões de visualizações Quer dizer Eu posto um vídeo aí Que a gente tá fazendo aí Uma coisa boa O pessoal conhecer o Brasil Conhecer as coisas Tudo E o pessoal Não 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 compartilha Não ajuda a gente Por isso que eu tô fazendo Esse apelo aí Eu deixo esse apelo aí Pra vocês, tá E um abraço a todos E agradeço a todos Que estão inscritos no meu canal Eu agradeço de coração mesmo Cheguei até aqui Monetizei o canal Receio agora E vamos Mas muita luta gente Muita luta Pra poder monetizar o canal E a gente grava algumas coisas também Que nem gravei lá em balneário Tem mais uns vídeos aí de balneário Que eu vou ainda editar e postar Não tive tempo Muito bonito Coisas importantes, né? Coisa que faz parte Do dia a dia De qualquer ser humano Só que não tive tempo De editar ainda E isso tem custo pra gente Tem que ir nos locais Tem que gravar Tem que pagar Entendeu? Então a gente pede ajuda aí E é isso aí pessoal Obrigado a todos Que estão aí nos seguindo Todos que estão compartilhando Todos que estão assistindo Nossos vídeos E aí pessoal Dá mais firmeza O problema é que cansa de segurar A gente compra esse suporte Começa a trepidar E por causa do buraco E aí acaba quebrando Aí eu esqueci Passei uma borrachinha Pra ele não ficar trepidando Só que não O suporte que carrega o telefone Enquanto tá na base ali Mas ele trepida Quando você tá filmando Vamos chegar num cliente Ali na frente Vamos mudar um post novamente Depois nós continuamos Fumando aí em Porto Alegre Aí pessoal Tamo aqui no cliente Aqui A gente vai encerrar Aquele vídeo E vamos começar Outro vídeo É ruim assim Pra vocês se sintonizar Depois né Mas se entrar Outro vídeo lá Porque o pessoal Tá pedindo Fazer vídeo mais curto E esses vídeos Assim da cidade Viagem Não pode ser tão curto Porque aí Não dá pra se sintonizar Sobre os locais Mas é isso aí Deixa o seu like Seus comentários Ativa o sininho Pra receber todas as notificações E compartilha pra nós E aí